E eu comecei a educar os repórteres sobre o que era ser um peão de tour, o que era ser um profissional de montarismo em tour. Não era só um batalhador, um guerreiro de final de semana. Não, eu exercitava, eu já desde 19 anos... Uma questão de profissionalizar. Profissionalizei o esporte. E foi na época também que o Asa Branca, o Asa Branca que ele ocultou, muito famoso, na época que o Asa Branca estourou. Então tinha o Super Estrela, que ele chamava de Rock Estrela, colocava até aquela música Rock Estrela, Rock Estrela. Ele colocou esse apelido e depois ele colocou o apelido de Fenômeno, Pelé do Rodeio, ele que falava isso, não é? E foi essa época que foi a transição, quando o Rodeio saiu da... De que ninguém conhecia, pra pelo menos dois nomes serem conhecidos. Adriano Moraes, como montador de touros, e Asa Branca, como locutor. Então eu fui o responsável por essa mudança do rústico pro moderno. Do antiprofissional pro profissional verdadeiro. Pro pião de boi, pro atleta de montarias em touros. É, como é que você se define? É pião, cowboy? Como é que é o certo de chamar? Cara, eu tô tomando cada bronca da nossa assessoria. Nossa, como é difícil, depois de 40 anos, não falar pião. Porque hoje a gente fala, são os atletas de montarias em touros, são os competidores, mais o quê? Obo-riders. Obo-riders, tem que usar. Então assim, mas pra mim, cara, é difícil eu largar a mão de falar pião. Pião de rodeio. Não é pião, não, é pião. Pião, pião, pião. É isso aí. Tomei bronca essa semana. Pião, para de falar pião. É muito bom.